Música Vou mostrar aqui rapidamente então como é que nós evoluímos nesses últimos anos com a questão da sustentabilidade. Primeiramente onde é que fica o Mato Grosso? Fica bem no meio da América do Sul, né? Então é ali que fica a nossa propriedade. Aqui, mostrando quais são os principais produtores de soja, onde é que está a Amazônia principalmente, que é uma questão recorrente nessas conferências do clima. O Mato Grosso é o maior produtor de soja do Brasil, mas nós produzimos 30% de toda a soja brasileira, mas usamos apenas 10% do território do Estado para fazer isso. Aqui um pouquinho também no contexto da Amazônia total também, o tamanho da Amazônia em relação a outros países, principalmente europeus, nós estamos aqui na Europa agora, e também aonde fica nessa soja produzida no Mato Grosso. Muita gente acha que nós estamos lá no meio da Amazônia. Não é bem assim, nós estamos bem para baixo ainda, embora evidentemente no outro bioma importante, que é o bioma cerrado. Essa aqui é a nossa fazenda em 87, como ela era, era bruta. Nós compramos a fazenda em 87, vindos do Rio Grande do Sul, meu pai era produtor lá. Essa aqui é uma foto de 2004, dois filhos meus, o Rafael, esse que está em cima da placa, ele é engenheiro agrônomo, a minha filha Renata. Meu outro filho não está aí. Aqui foi como nós abrimos em 87, convertendo. Na época, 88 era grade aradora, grade niveladora, não tinha plantio direto. Era como nós fazíamos a agricultura, uma safra só por ano, arroz, soja, depende de como cada um começou. Bom, o primeiro ponto da sustentabilidade no Brasil é a sustentabilidade por lei. Nós temos uma legislação ambiental que nos obriga, no cerrado, a ter 35% da área como reserva legal, uma área de vegetação nativa. Era 20% quando nós chegamos ao Mato Grosso e na Amazônia 80%, era 50% até do ano de 2000. E nos outros países não existe esse conceito, esse termo, essa exigência de uma reserva legal dentro da propriedade rural. Esse é o nosso CAR, é o nosso Cadastro Ambiental Rural, Cadastro Ambiental Rural da nossa propriedade. Você tem que botar uma imagem de satélite, que é fornecido um satélite em alta precisão, para mostrar para o governo, para a Secretaria de Meio Ambiente, para o Ministério da Agricultura, onde que está a sua reserva legal. É mais ou menos um Big Brother da agricultura brasileira. Você tem que mostrar onde é que está a sua reserva legal, onde é que está a sua área de produção. Então, esse é o chamado CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Aqui, isso aqui já deve ter sido mostrado várias vezes, mas a gente sempre tem que enfatizar, os produtores rurais são responsáveis por 33,2% da preservação ambiental do Brasil, dentro das nossas propriedades, como áreas de preservação privadas. Essa aqui é uma imagem da nossa fazenda, para mostrar para vocês quanto custa isso. Nós produzimos 20%, produzimos grãos nos outros 80%, e o valor desta área preservada, das reservas legais e das APPs, se valesse 20% do que vale uma terra aberta para soja, a minha família teve que investir um milhão e meio de dólares, esse é o valor da área de reserva legal da nossa propriedade, são 570 hectares, mais ou menos, em uma área total de 2.850, nós investimos um milhão e meio de dólares na preservação ambiental. Eu queria dizer para vocês que eu não estou reclamando da vida, mas nós não temos um milhão e meio de dólares, meu irmão, minha mãe, eu, somos os sócios da propriedade, nós não temos um milhão e meio de dólares investidos na nossa vida particular. Não estou me queixando, não tenho uma vida ruim, não. Mas nós, orgulhosamente, temos um milhão e meio de dólares investidos em preservação ambiental dentro da nossa propriedade. Depois você faz só a conta aí, né? Essa aqui é a conta para o Brasil inteiro, que a Embrapa fez em 2018. São 476 bilhões de dólares, ou 388 bilhões de euros, que os produtores brasileiros investiram em reservas legais, áreas de preservação dentro das suas propriedades. Segunda questão é a sustentabilidade por aumento de produtividade. O aumento de produtividade salva floresta, poupa floresta. Então, o Brasil, nos últimos anos, nós conseguimos, aumentamos a área plantada em 163%, mas também aumentamos a produtividade, a produção em 213%, muito mais, né, por conta do aumento da produtividade, estamos produzindo mais com menos. Esse é um dos conceitos que se tem de sustentabilidade. Isso nas últimas 20 safras de soja do Brasil. O outro conceito que eu queria trazer é o uso intensivo do solo. A segunda safra. A segunda safra, ela também poupa floresta. Isso aí é o que acontece lá na nossa fazenda no Mato Grosso. Nós acabamos de plantar soja agora em outubro. Em janeiro, fevereiro, vamos colher a soja e plantar o milho. Plantamos o milho junto com o capim, um programa que começou na Embrapa, né, que é uma integração da lavoura com a pecuária. Em maio, junho, nós colhemos o milho. E de julho a outubro, nós colocamos o pasto, é o boi safrinha. Então, nós temos uma terceira safra de produção de carnes. E depois, agora, quando chega em outubro do próximo ano, a gente desseca a soja, desseca o capim, planta a soja e começa tudo de novo. Então, mais ou menos, aqui é uma ideia do que aconteceu nos últimos anos lá no Mato Grosso. Nós partimos, no ano, na safra 91-92, de 3.780 quilos por hectare, já com um pouquinho de segunda safra de milho, para 10 mil quilos por hectare, 10 toneladas por hectare, contando o aumento de produtividade de milho e o aumento de produtividade da soja. A nossa produção de grãos por hectare aumentou 167%. Nós, hoje, produzimos isso no Mato Grosso, usamos 5 milhões e 400 mil hectares no Mato Grosso para fazer segunda safra. O Paulo, depois, vai falar aqui do algodão, que também está entrando em segunda safra lá no estado. E agora, temos também essa foto do boia na nossa propriedade. Conseguimos produzir mais 180 quilos de carne por hectare, de julho a outubro, então, no pasto que a gente chama de pasto safrinha, depois do milho. Aqui, plantando a soja depois do milho. Aqui, a palhada de milho, que protege o solo, o plantio direto, que a gente fala. Soja crescendo. Essa mão é a minha mão direita. Soja de 4 grãos, isso nos orgulha. Ficamos bastante faceiros, porque soja de 4 grãos quer dizer produtividade alta. Soja pronta para colher. Colheta da soja. E aqui, a plantadeira já entrando logo atrás da colheta, plantando o milho de segunda safra. Aí, esse milho aqui, nós estamos colhendo para silagem lá na fazenda. Você pode ver que o capim está ficando depois da colheta do milho, né? Olha aí, ó. E a gente, então, entra com o gado. Essa foto é lá da nossa propriedade, com uma terceira safra. Como já foi dito aqui no painel anterior, essa foto aí é de junho, julho, agosto. São os meses de seca, né? Na nossa região. Nós temos um pasto verde, ao contrário da pastagem natural, que está toda seca nesta época do ano. É bonito, fala sério. Olha aí, ó. Aí tem a soja, você pode ver milho, pode ver o esterco do boi, né? E ali tem uma terrinha. Vocês estão vendo uma terrinha do lado do esterco do boi? Aquilo ali é um serviço que um cascudinho faz, chamado rola bosta. Ele incorpora o esterco do gado no solo. E isso é muito bom para a recuperação do solo, a manutenção da vida no solo, a biodiversidade e tudo mais. Ele não cobra nada para fazer isso. Olha só que legal. Nós também plantamos um pouco de girassol. Vamos lá. Agora estamos indo, então, para a produção de baixo carbono. É também as produtividades, as produções de baixo carbono que o Brasil traz para apresentar aqui na COP. É uma outra forma de olhar a sustentabilidade. Isso aqui é a nodulação, a fixação biológica de nitrogênio. Nitrogênio, a produção da ureia, dos adubos nitrogenados, é uma das maiores emissões que nós temos de gás de efeito estufa. Principalmente por causa do óxido nitroso. O nitrogênio é produzido através de um derivado do petróleo, que é o gás natural, que também emite bastante. E a bactéria, chamada de risóbium, ela permite, então, que a gente não use adubação nitrogenada na soja. A Embrapa já lançou dois inoculantes novos agora. Um para milho e outro para braquiária. E esses inoculantes novos que a Embrapa acabou de lançar, provavelmente vão permitir que a gente reduza a adubação nitrogenada também no milho e também nas pastagens, o que vai ser um avanço enorme para nós. Aqui também a questão do plantio direto. Já foi falado aqui quanto que economiza. Esse slide também é da Embrapa. 800 bilhões de litros de óleo diesel nos últimos 20 anos. Aí temos agora um selo, a soja de baixo carbono, que a Embrapa vai lançar o ano que vem, medindo esse carbono que a gente usa, ou emite, ou sequestra na produção de soja. Já temos a carne carbono neutro e a carne de baixo carbono, que já está no mercado, lá no Brasil. Então a gente acredita que esse novo conceito de agricultura sustentável tem que ter algum valor de mercado. Porque hoje, para finalizar, nós já economizamos com essas tecnologias que eu mostrei aqui, 58 milhões de hectares nos últimos 20 anos. Os produtores brasileiros realmente fizeram a diferença nos últimos 10 anos, desde que o nosso Código Florestal foi aprovado. Só que quando a gente vem numa COP, a conversa é sempre a mesma. Dizem que nós, produtores, somos os destruidores da Amazônia. É o contrário. Nós estamos ajudando a proteger lá no Brasil. E essa realidade, essa comunicação não chega aonde deveria chegar, que é em eventos como esse aqui. Então é por isso que eu agradeço a oportunidade. Aqui é alguma coisa da nossa biodiversidade, lá na fazenda também, que está preservada. E o que muito nos orgulha é um rio lá, o rio divisa da nossa fazenda preservado, e a gente consegue beber água no rio. Coisa que muitos países, inclusive que nos criticam, não conseguem fazer. Porque essa água ali está pura, está protegida, graças ao orgulho que os produtores têm hoje de produzir e preservar na mesma área que nós utilizamos. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês.